Ele não está trabalhando com figuração, então ele não está trabalhando com essa, vamos dizer, com a instalação de um ícone dentro de um espaço icônico. Em Brasília a gente está falando de espaços icônicos, vamos dizer assim, o Congresso, que tem várias obras do Atos e que tem lá o painel de azulejos dele que eu acho o mais lindo de todos. Quando se transforma em gravura ele dá o nome de ventania. Temos Atos, temos Burle Marx, temos o espaço interno planejado pelo Oscar Niemeyer. Porque ao mesmo tempo que você está num espaço em que você está discutindo questões que são decisão de questões nacionais e tudo isso, ele dá um espaço de pura abertura. Ali entra ar e entra ar não só porque tem um espaço vazado, entra ar porque o desenho dele faz isso.